Quando Jesus veio ao mundo, ele deu evidências incontestáveis de que era o Messias. Curou doentes, fez surdos ouvirem, fez costas andarem, curou leprosos e até ressuscitou pessoas mortas. Tudo isso diante dos líderes judeus, que por sinal, tinham acesso a todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. E no entanto, ainda assim, eles rejeitaram Jesus como este Messias. Por isso nos perguntamos, por que os judeus não creem em Jesus? Porque mesmo com todas as evidências, o povo judeu rejeitou e rejeita Jesus. Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer texto da palavra, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. A melhor forma de se responder a essa pergunta é recorrendo ao que a própria Bíblia fala sobre o assunto. Porque, curiosamente, mesmo depois de dois mil anos, a maioria do povo judeu continua não crendo em Jesus por quase todos os mesmos motivos. E o primeiro motivo é que Jesus não cumpriu todas as profecias bíblicas a seu respeito. Nós já sabemos que diversas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas por Jesus em sua primeira vinda. Ele nasceu de uma virgem, como foi profetizado por Isaías, na cidade de Belém, como foi profetizado por Miquéias, foi anunciado por João Batista, como foi profetizado por Isaías, sua entrada triunfal em Jerusalém montado sobre um jumento foi profetizada por Zacarias e foi traído por 30 moedas de prata, como profetizado também por Zacarias. Mas o problema é que, apesar do cumprimento de todas essas profecias, haviam outras profecias do Antigo Testamento que Jesus não cumpriu em sua primeira vinda. E eram justamente essas profecias que os líderes judeus mais ansiavam. Eles esperavam o que dizem em Salmos 2, 6 e 9, que o Messias iria reinar com cetro de ferro. Esperavam que está escrita em Isaías 2, 4, que fala sobre a paz que ele traria. Não existiriam mais guerras, ele seria mediado entre os povos e resolveria os problemas das nações. Roy Zuck, no livro A Interpretação Bíblica, explica por que os judeus cometeram esse engano. A origem está na forma como eram escritas as profecias do Antigo Testamento. Ao olharem para o futuro, muitas vezes os profetas, quando escreviam, vislumbravam as duas vindas de Cristo como se fossem os picos de duas montanhas que estavam separadas por um vale. Ou seja, eles viam os picos, mas não viam os vales, a distância de tempo que separa o cumprimento de uma profecia de outra. Diferente de nós, que quando olhamos para trás, vemos o espaço de tempo que separa a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Inclusive, é comum o Antigo Testamento mesclar profecias sobre as duas vindas de Cristo na mesma passagem. Isaías 61, 1 e 2 é um exemplo disso. Quando Jesus começou a ler esse capítulo na sinagoga em Nazaré, ele parou no meio do versículo 2 e apregou-á o anaceitável do Senhor. Ele não continuou lendo e o dia da vingança de nosso Deus, porque é uma referência clara ao retorno do Senhor, quando vingará os inimigos. Portanto, quando Jesus veio e não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias em sua primeira vinda, os judeus pensaram e continuam pensando que ele não poderia ser o Messias. Uma segunda razão para o povo judeu, em sua maioria, rejeitar Jesus como Messias, e que é muito citada até os dias de hoje, é o desprezo que ele tinha pelo templo. Os judeus não apenas esperavam que o Messias restaurasse Israel das mãos dos romanos, mas também esperavam que o Messias regenerasse a vida espiritual de Israel. Porque em profecias como Jeremias capítulo 31, é falado da nova aliança, onde eles receberiam novos corações, e eles governariam e reinariam e obedeceriam ao Messias e obedeceriam ao Senhor. Então, como eles esperavam alguma regeneração espiritual, o templo era central para essa experiência. Mas Jesus veio e previu que o templo seria destruído, o que de fato aconteceu décadas depois, no ano 70. Ele pronunciou essa maldição porque o verdadeiro centro da relação entre Deus e o homem foi mudado para ele mesmo. E isso deixou os judeus completamente transtornados. Eles não poderiam crer em um Messias que dissesse isso. Por isso, quando Jesus foi preso, uma das principais falsas acusações contra ele era a ameaça de profanar o templo sagrado. A propósito, até hoje, os judeus esperam que o Messias construa o terceiro templo. A terceira razão pela qual o povo judeu, em sua maioria, rejeitou Jesus como Messias foi porque Jesus estava desafiando vários de seus ensinamentos e tradições religiosas. Em um episódio descrito em Mateus 15, escribas e fariseus perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E Jesus respondeu, Por que transgridem vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então Jesus passou a demonstrar para eles como o sistema deles de fazer acréscimos à palavra de Deus na verdade estava destruindo a autoridade do mandamento de honrar pai e mãe. Ou seja, aquela tradição criada com a melhor das intenções estava invalidando a palavra do Senhor. E é importante lembrar que na época de Jesus essa tradição era amplamente oral e transmitida oralmente. Mas os fariseus entendiam que ela tinha autoridade quase igual às escrituras. Por isso, quando Jesus passou a combater aquelas tradições reafirmando as escrituras, ficou parecendo para os judeus que ele estava trazendo algo novo, quando na verdade ele estava apenas reafirmando o que já estava no Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus tentou redefinir biblicamente o que realmente significa trabalhar no dia de sábado. Jesus também disse a eles que eles precisavam amar seus inimigos e orar por eles, o que era totalmente contrário à ideia que eles tinham culturalmente. Assim, todas aquelas repreensões de que o que eles estavam fazendo eram tradições criadas por eles e não ensinamentos das escrituras deixaram os judeus altamente irritados com Jesus. Ele mexeu com o ídolo daquela gente. A quarta razão para os judeus, em sua maioria, rejeitarem Jesus como Messias é porque eles o viram como um grande blasfemador. Dentro da fé judaica, há uma oração chamada Shemá, e ela vem de Deuteronômio 6, versículo 4, e diz o seguinte, Ouva Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor tem o Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Seguindo até o verso 9. Essa oração é a afirmação central da fé judaica. Desde pequeno, os judeus aprendem ela e recitam essa oração de manhã e à noite. Então os judeus aprendem com muita convicção de que só existe um Deus. Não há outro Deus além de Havé. Adore-o e ame-o. Mas Jesus veio e disse a eles que eles precisavam adorá-lo, amá-lo, porque ele também é Deus. Em João 8, 58, Jesus disse, Essa afirmação é uma explícita ligação com o nome de Deus, eu sou o que sou, de Êxodo 3, 14. Deus usa ela para dizer, eu sou aquele que existe eternamente. Ou seja, aqui Jesus se identifica com o eterno eu sou, que é de onde deriva o nome Jeová. Os judeus entenderam que Jesus estava se colocando no mesmo nível de Deus, e por isso pegaram em pedras para matá-lo. Mais à frente, o capítulo 10 nos diz, Mais uma vez, os líderes judeus pegaram em pedras para atirar nele. Jesus disse, Por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Eles disseram isso porque Jesus disse, Eu e o pai somos um. Então os judeus viam Jesus como um homem altamente blasfêmo, que precisava ser eliminado. Ele estava dizendo que era o próprio Deus que havia descido a terra para tomar a forma de um homem. Tudo isso era demais para a cabeça deles, não dava para tolerar. Um outro motivo que costuma ser esquecido pelas pessoas, mas foi decisivo para que os judeus não cressem em Jesus, foi o fato dele não ser quem eles esperavam. Você já passou pela triste experiência, em que aguardou ansiosamente por um presente, mas quando recebeu, ele não era nada daquilo que você esperava? Com os judeus, foi a mesma coisa. O evangelho de Mateus 13, 54 a 57 nos diz que, enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós, onde ele aprendeu todas essas coisas. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. Então o fato de Jesus ser daquela terra, seu filho de um carpinteiro, ou seja, não era um homem rico ou importante, fazia com que aquelas pessoas não vissem nele alguém com autoridade. Se somarmos isso ao que Isaías profetizou sobre Jesus, dizendo, Entenderemos que Jesus não era nada daquilo que aquelas pessoas esperavam. Ele convenceria mais seu Messias se tivesse a aparência de Absalão, ou Saúl, homens altos e bonitos, mas não era o caso de Jesus, que além de feio, sem majestade, ainda era tão pobre que não tinha onde reclinar a cabeça. Temos que admitir que era muito difícil para os judeus daquela época, que esperavam o Messias forte, poderoso, no sentido material, ter que confiar em alguém com a aparência de Jesus. E esse ponto nos leva à questão fundamental para que a maioria dos judeus não crescem em Jesus, a incredulidade. Ela foi resultado de um endurecimento realizado pelo próprio Deus. O Evangelho de João nos diz que, apesar de todos os milagres que Jesus realizou diante do povo judeu, eles ainda não creram nele. Mas o povo não podia crer, pois estava como Isaías disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. Uma leitura rápida desse texto pode causar a impressão errada de que os judeus, no fim das contas, não creram em Jesus porque estavam sendo manipulados por Deus. Eles eram inocentes, e Deus de forma cruel endureceu seus corações. Eles não tinham escolha. É como se eles fossem meros personagens comandados pelo joystick do Senhor. Mas isso não é verdade. O endurecimento como castigo de Deus é uma condenação santa de um povo culpado que é condenado a fazer e a ser o que eles mesmos escolheram. Essa profecia não retira a responsabilidade humana. Assim, os líderes de Israel achavam que podiam ver quando na verdade eram cegos. Em resumo, os judeus rejeitaram Jesus porque seus olhos estavam voltados para aquilo que é material. Eles esperavam o Messias que fosse rico, de uma família importante, enquanto Jesus era pobre e não tinha nada. Eles esperavam o homem bonito que fosse majestoso. Jesus não tinha beleza nem formosura. Eles esperavam do Messias o respeito e a valorização e o engrandecimento do templo físico. E Jesus desprezou mostrando que agora o tempo seria o seu corpo espiritual. Eles esperavam liberdade dos romanos. Jesus trouxe liberdade do pecado. Eles esperavam paz na terra. Jesus trouxe paz com Deus. Eles esperavam o rei humano. Jesus é o rei da glória. 2 Coríntios 4,18 diz As razões pelas quais o povo judeu rejeitou Jesus como Messias são muitas outras. Mas, por favor, lembre-se sempre de que Jesus veio para ser o salvador do mundo. Ele veio para salvar todos que acreditam nele. E se você não acredita, espere o Ioro para que você abra seu coração para ele hoje. Até a próxima.